A tecnologia utilizada nas naves em outros equipamentos espaciais. Jornada nas Estrelas é uma franquia de ficção científica que desde a sua criação, tem sido conhecida por apresentar tecnologias futurísticas que muitas vezes parecem ultrapassar a imaginação. A tecnologia utilizada nas naves em outros equipamentos espaciais é um dos principais pilares da série, permitindo aos personagens explorar novos mundos, enfrentar desafios e enfrentar perigos com uma eficiência incrível. Uma das tecnologias mais conhecidas em jornada nas estrelas é o teletransporte, que permite que os personagens sejam transportados instantaneamente de uma nave para outra ou de uma nave para um planeta. Outra tecnologia é o replicador, que cria objetos físicos a partir de padrões moleculares, permitindo que os personagens produzam comida, bebida, roupas e outros itens essenciais instantaneamente. As naves da federação usam tecnologia avançada como propulsão de dobra, que permite que as naves viajem a velocidades superiores à da luz, tornando a exploração de galáxias distantes possível. Os sistemas de computadores também são altamente avançados, permitindo que os personagens acessem e processem enormes quantidades de informações. Outra tecnologia importante em jornada nas estrelas é a inteligência artificial. A série apresenta uma variedade de androides e robôs com diferentes níveis de sofisticação e personalidade, incluindo Data, um androide altamente avançado que é um membro da tripulação da USS Enterprise D. A série também apresenta uma variedade de armas futurísticas como Fazer, uma arma de mão que pode ser configurada para desativar ou matar um alvo, e Torpedos de Fóton, que são armas de longo alcance usadas para ataques em naves inimigas. Embora a maioria das tecnologias apresentadas em jornada nas estrelas seja fictícia, muitas delas têm inspiração em teorias científicas reais e algumas até se tornaram realidade. Por exemplo, o comunicador de pulso usado pelos personagens na série inspirou o desenvolvimento do telefone celular. Em resumo, a tecnologia utilizada nas naves e em outros equipamentos espaciais em jornada nas estrelas é uma parte fundamental da série e é uma das principais razões pelas quais a série é tão amada pelos fãs da ficção científica.